Olá pessoal, aqui é o Gosto de Armas. Hoje eu vou falar sobre o 30-30, que é um calibre muito popular aqui nos Estados Unidos. Também atendido a pedidos, alguém me pediu para rever esse calibre, porque parece que a Rossi está fazendo um rifle 30-30 no Brasil. Eu sei que existe, porque aqui esse rifle existe para vender também, um 30-30 da Rossi. Mas vamos falar sobre esse calibre. É o segundo da direita para a esquerda, ou o quarto da esquerda para a direita, aquele com a ponta preta ali. Da esquerda para a direita, só para comparação, eu tenho um 22, para vocês terem uma ideia de tamanho, um 223 Remington, um 762 por 39, o 30-30, e o 308 Winchester ou o 762 Nato. Esse é um calibre que, teoricamente, é obsoleto, porque ele foi feito em 1895, foi o primeiro calibre de pólvora smokeless powder, que não é pólvora negra, pólvora mais moderna. Foi o primeiro calibre feito aqui, munição feita aqui nos Estados Unidos, para pólvora sem fumaça. E foi feito para armas lever gun, que são aquelas armas de manivela embaixo, que nem aqueles modelos Winchester antigo, que é carregado através de um tubo. Ele tem uma borda, ele não é um calibre, ele não é uma munição 100% moderna, tem essa borda, como se fosse para usar um revólver. Numa arma de manivela não tem tanto problema ter essa borda, até bom, mas numa arma semiautomática tem alguns problemas. É uma munição teoricamente obsoleta, mas o pessoal aqui usa muito para caça, principalmente de veado e outros animais, tipo porco do mato, animais assim. Extremamente popular nos Estados Unidos. Como eu disse, ela foi feita para armas de manivela, e como vocês podem ver, ela não tem ponta. Ela se chama de flat nose, ou é mais arredondado, na verdade até meio plano aqui em cima, e tem um motivo para isso. Quando você carrega lá no tubo, como a arma é carregamento tubular, como se fosse uma 12, é uma Winchester, ou Marlin, ou Rossi. Que é carregada no tubo, se você deixar uma atrás da outra, com essa pontinha, existe o risco de um cartucho detonar o outro. Porque você tem uma mola, se encaixa com os cartuchos, eles ficam um atrás do outro. Como a espuleta é no meio, existe o risco de ter o disparo dentro do tubo de alimentação. Isso pode ocasionar um acidente muito sério. Então, a maioria dos 30-30, a grande maioria dos 30-30, é feita com essa ponta arredondada aqui, ou plana. Essa ponta de chumbo aqui, que é o jeito que a maioria das armas é feita, é ótimo para expansão, para caça. É extremamente popular para caça até 200 metros. E a razão que é que até 200 metros, é porque a ponta dela não é muito aerodinâmica. O coeficiente aerodinâmico dela não é muito bom. Se você comparar com outras que tem a ponta igual ao 308, por exemplo, é muito mais aerodinâmica. Ela chega, a energia não perde tanta energia a distâncias maiores. Então, é uma desvantagem do 30-30. Mas, para falar a verdade, a maioria da caça é feita até 150 metros. Então, isso não é um problema. As armas que são utilizadas aqui nos Estados Unidos, tem diversas. As mais populares são a Winchester, a Marlin e a Rossi brasileira. A Rossi vende armas de manivela aqui nos Estados Unidos. Eu até pensei em comprar uma. É uma das poucas que tem disponível agora. De novo, ela usa munição soft point na ponta, uma ponta de chumbo, que expande muito bem, ótimo para caça. Não pode ser usada em emprego militar, porque a emprego militar tem que ser full metal jacket, jaquetada total. E também é muito popular para caça, porque eu escutei dizer que ela tem praticamente metade do recuo de um 30-06, ok? O recuo dela é considerado leve. Então, é muito boa para caça por causa disso. As pessoas conseguem ter melhor controle e não tem o problema do recuo tão grande. Vou falar um pouco de balística, ok? Ela é extremamente parecida, 30-30, com o 7.62x39, que é a munição do AK-47. Muito parecida, ok? Tem uma diferença só. Mas eu vou ler para vocês a balística do 30-30, do 7.62 e do 308 Winchester. O 308 Winchester é outra categoria, ok? Ele é o calibre mais forte. Mas eu vou falar do 30-30, a velocidade no cano em feet per second, a velocidade a 200 metros, 180 metros mais ou menos, e que é 200 yards. A energia no cano em feet per second, e a energia a 200 metros. Energia a 200 metros, de novo, em calibres de rifle é importante dizer para saber o quanto que ele perde energia a uma certa distância. E vocês vão ver por que que para caça é melhor usar ele até 200 metros e não mais do que isso. Dá para usar até mais, mas não para caça. Se você está em... se é um sniper até dá para usar até uns 300, 350, mas ele perde muita energia com distância. Então vamos lá, 30-30. Velocidade no cano, 2,390. Velocidade a 200 metros, 1.600 e 5. Energia no cano, 1.902. Energia a 200 metros, 858. 7.62x39, que é do AK-47. Velocidade no cano, 2,365. Velocidade a 200 metros, 2,783. Energia no cano, 1.552. Energia a 200 metros, 882. 308 Winchester. De novo, é só para comparação que ele é mais forte. Velocidade no cano, 2,685. Velocidade a 200 metros, 2,264. Energia no cano, 2,641. Energia a 200 metros, 1.878. Para vocês, os dados baríticos, quando eu comparo com o AK-47, eles são... Com o 7.62x39, desculpa. Velocidade no cano, praticamente igual. Energia a 200 metros, um pouco melhor, na verdade, o 7.62x39. De novo, por causa do formato do projeto. Energia no cano é mais forte, uns 20% mais forte o 30x30. Só que a 200 metros, o 7.62x39 é mais forte. De novo, por causa do formato do projeto. Então, a uma distância curta para a média, ele é extremamente eficiente. Eu diria, até os 200 metros, ele é extremamente eficiente. Dificilmente você vai usar um rifle para caça em uma situação de mais de 200 metros. Teria que ser um calibre bem maior também. No mínimo, um 308 para 300 metros, daí para frente. Não quer dizer que não dá para usar, mas não é recomendável. Então, é isso, pessoal. De novo, eu, se vocês no Brasil não podem ter o 7.62x39, o 30x30 é excelente. Na minha opinião, ótimo calibre. Esses três são praticamente, tem praticamente o mesmo diâmetro. São todos 0.30. E eu acho uma excelente opção, quem quer comprar uma Rossi no Brasil 30x30. Excelente opção para caça, para defesa também. Eu acho uma ótima opção. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.